Este é um combate oficial de Sakura contra uma biju. É oficial da novel de Sakura. E aqui, Sakura recebe diretamente uma biju-dama. Será? O que é que acontece? Vamos ver isso detalhadamente agora. Salve fanáticos em Naruto, Boruto e inscritos desse canal. Se você já é inscrito, deixa o like e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à Família Anime no Kokuro. Essa novel conta uma história oficial de Naruto que se passa mais ou menos alguns meses depois da Quarta Grande Guerra Ninja. Nessa novel é mostrado como Sakura ajudou a criar uma espécie de creche no hospital de Konoha para dar apoio psicológico às crianças que ficaram órfãos na guerra. Como esse departamento era novo, criado do zero, era necessário muitos recursos, inclusive, entre eles, recursos financeiros. Logo, uma parte da verba que era destinada a Anbu foi cortada, pois estavam em época de paz e depois de várias reuniões entre Kakashi e os conselheiros de Konoha, eles resolveram cortar um pouco do dinheiro que iria para Anbu e transferir esses recursos para o centro de apoio que Sakura estava ajudando a criar. E aqui, nessa parte da história, aparece um ex-membro Anbu Raiz. Este homem foi muito respeitado durante o seu tempo Anbu e se tornou até o tesoureiro, sendo responsável por toda a parte financeira e tendo feito vários desvios monetários para ajudar nos planos de Danzo. Uma outra característica dele é que ele é muito ambicioso e sua motivação era ganhar dinheiro. Ele era conhecido pelo nome de Kido. Em sua infância, Kido teve vários problemas por viver uma vida muito pobre e isso fez com que ele se auto-justificasse como uma pessoa avarenta. Por algum motivo, ele conseguiu continuar na Anbu, mesmo tendo ajudado Danzo. Então, quando Kakashi reduziu os recursos financeiros que iam para Anbu para ajudar Sakura no seu projeto, Kido tramou contra ele e armou ataques contra os superiores de Konoha e até mesmo contra os senhores feudais. Esses ataques foram uma estratégia que fizeram a liderança ser manipulada. Assim, eles entenderam que foram atacados, pois Anbu estava com pouca verba para suas pesquisas e para continuarem sendo eficazes e protetores. Nessa forma, Sakura perdeu todo o investimento e a verba voltou para Anbu. Como já sabemos, Kido só se importava com o dinheiro e não tinha nenhuma fidelidade com Konoha ou seus habitantes. E o resumo da história dele e a sua loucura pelo dinheiro é que seu pai era um ninja e tinha uma doença. Para sobreviver, seu pai tinha que tomar um remédio que era muito caro. E o pai de Kido era um que, mesmo fazendo muitas missões, não ganhava o suficiente para comprar aqueles remédios extremamente caros. O máximo que ele conseguia era sustentar a sua casa, esposa e filho. E quando o Kido era criança, ele sonhava em entrar para a academia ninja. Ele contava para seu pai como ele almejava em um dia se tornar um shinobi. E para sustentar o sonho do seu filho, o pai de Kido secretamente deixou de comprar os seus remédios que ele precisava para sobreviver e usou o dinheiro para pagar a academia ninja de Kido, seus equipamentos ninjas, shurikens, punais, entre tantas outras ferramentas que têm que ser compradas. E assim, o pai dele trocou a própria vida pelo sonho do filho. E algum tempo depois, Kido e sua mãe se deram conta de que ele havia feito isso, mas já era tarde demais. O pai de Kido não resistiu à doença e, sem os medicamentos, ele morreu. E depois desse trágico e traumático momento, Kido ficou completamente obcecado em ganhar e armazenar dinheiro sem se importar com nenhuma consequência. Sua ambição era tão grande que ele resolveu participar de algo extremamente proibido. Ele coletou material genético de Naruto e Sasuke e com as suas células, ele criou cápsulas que aumentavam consideravelmente as capacidades físicas de quem as ingeria. Com as células de Naruto, ele criou cápsulas de biju. Essas cápsulas davam poder a quem as consumia e, ao tomar uma cápsula, a pessoa ficava coberta de uma densa camada de chakra muito parecida com o chakra de uma biju. E apareciam algumas caudas muito semelhantes a quando o Naruto perdia o controle do chakra da Kurama lá no Naruto clássico. O número de caudas ou a quantidade de poder adquirida dependia da habilidade e a quantidade de chakra de quem estava consumindo a cápsula. Isso porque a função era potencializar o chakra da pessoa de uma forma que ela se tornaria praticamente uma biju artificial. Eles conseguiram chegar a esse resultado graças ao chakra das nove bijus que passa por dentro do Naruto. Alguns ninjas conseguiam uma, uma, duas ou até três caudas, mas não ficavam tão fortes quanto um Jinjurik. Eles aumentavam consideravelmente seu poder com essa espécie de biju artificial. Depois de feitas e testadas, o objetivo de Kido era vender no mercado ninja essas pílulas. Não somente essas, mas também desenvolveu pílulas baseadas nas células do Sasuke. Os dois tipos de cápsulas seriam vendidas como um conjunto potencializador de forças e habilidades. E as pílulas desenvolvidas com o DNA do Sasuke prometiam fortalecer quem as tomasse com os olhos de Sharingan por um determinado período de tempo. Porém, ele não conseguiu concluir as pílulas de Sasuke. Faltava algo. Então, ele decidiu que iria arrancar os olhos de Sasuke para concluir o seu projeto. Nesse momento, Sasuke estava em uma viagem pelo mundo logo após a guerra e era impossível encontrá-lo. E assim, Kido desenvolveu um plano para que Sasuke pudesse aparecer. E assim, ele tentaria usar o seu novo poder de cápsulas do Naruto para tirar os olhos do Sasuke. Então, o que ele fez foi se transformar em Sasuke usando o Jutsu da Transformação e começar a fazer coisas ruins por aí para manchar a sua reputação. Dessa forma, ele acreditava que poderia chamar a atenção de Sasuke que iria caçá-lo. Um dos subordinados de Kido se transformou em Sasuke, sendo que ele usava o Jutsu da Transformação e se uniu com um grupo de pessoas que eram contra Konoha. Dessa forma, ele queria criar uma situação tão ruim para Sasuke que ele não teria outra opção a não ser aparecer e desmascarar os farsantes. E é aqui que Sakura se intromete e fica sabendo que aquele realmente não é Sasuke e acaba descobrindo tudo. Então, começa um combate entre Sakura e Kido. A batalha começa com Kido usando o elemento raio e ele tem uma habilidade natural em usar esse elemento. Mas Sakura está furiosa por terem manchado o nome de Sasuke e está lutando com todas as forças para acabar com isso ali mesmo. Ficando totalmente pressionado e sem opções, Kido se vê impotente contra Sakura e resolve tomar as pílulas de Naruto. E ali mesmo ele cria sua biju artificial. Ao ingerir todas as cápsulas, o seu corpo começou a expelir uma gigantesca quantidade de Chakra roxo que cobriu todo o seu corpo. Ele reagiu de forma descontrolada e desesperada e isso resultou em um aumento gigantesco de Chakra, fazendo ele se tornar uma biju artificial de nove caudas. Um resultado muito poderoso, já que nos experimentos anteriores o máximo que eles haviam conseguido era apenas três caudas. Na sua forma de biju, ele tinha uma couraça roxa extremamente dura e resistente. Porém, Sakura já havia preparado seu soco mais forte e a sua estratégia mais inteligente. Se movendo rapidamente, Sakura acertou um soco em cheio, bem no meio do seu peito. O soco foi tão forte que a casca de Chakra que havia se formado começou a se quebrar e apresentou rachaduras. Então, ele diz uma frase típica de vilão. Sua força é realmente inacreditável, mas é preciso muito mais do que força bruta para me derrotar. Então, começa uma rápida regeneração em seu corpo e é mostrado que seu biju também se cura rapidamente. Após isso, Sakura segue dando duros golpes que acertam Kido em cheio no seu modo biju. E ele consegue se regenerar, não importa a velocidade que Sakura o socasse. Kido continua com seus ataques elétricos, mas dessa vez muito mais poderosos. Em um dos seus golpes, Sakura é lançada contra uma árvore e esse golpe acertou ela em cheio. Sakura, nesse movimento, quase perdeu a consciência. Rapidamente, Sakura se levantou e voltou para o combate. Em um determinado momento da batalha, Sakura viu que, por mais que socasse, a regeneração do seu inimigo era muito mais rápida e parecia que ela não conseguiria vencer. Ela esquivava de muitos golpes, mas os que a acertavam eram muito fortes. Assim, ela estava sendo pressionada. A batalha estava com uma vantagem muito grande para Kido. Em um de seus ataques, ele lançou uma de suas caudas contra Sakura e essa a atingiu. E a atingiu em cheio. Como se fosse uma lança, aquela cauda perfurou o corpo de Sakura e a atravessou ao meio. E assim, Sakura ativou a arte ninja da criação do renascimento, técnica na força de uma centena. E também se regenerando muito rápido, ela voltou ao combate com ainda mais força. Ainda com a cauda atravessada pelo seu corpo, a ponto de que ela se regenerava praticamente instantaneamente. A estratégia aqui de Sakura era aproveitar a oportunidade de ter a cauda presa em seu corpo para atacar o seu inimigo muito de perto. E assim ela fez. Sakura deu muitos golpes, dessa vez muito mais fortes, mas seu inimigo permanecia intacto. Sakura já tinha descoberto o plano de Kido para a venda de produtos baseado nas células de Naruto e Sasuke. Realmente, Kido era um grande gênio que colocou várias pessoas sobre a sua influência e também foi um grande líder. Mas tudo que Kido fez foi somente pela sua ganância, sem se importar com machucar as outras pessoas. Dessa forma, Sakura se manteve fortemente focada no combate, pois ela sabia que tinha que dar um fim ali mesmo àquela maldade. Sakura segue socando no mesmo ponto até que o corpo começou a se abrir. Sua sequência de golpes estava sendo muito mais forte e mais rápido do que a própria regeneração, até que a biju artificial resolveu abrir a sua boca. Ela estava preparando algo. Sakura, ao se dar conta do que poderia ser, cruza seus braços em movimento de defesa. Kido, dentro da sua boca, começou a fazer uma grande concentração de chakra e aquela era uma biju dama. Mesmo sendo uma biju artificial, aquela era uma biju de nove caudas e aquilo era extremamente poderoso. E Sakura estava presa a ele. A poucos centímetros de distância, aquela biju dama seria a queima-roupa. E assim, ele lançou aquela biju dama artificial diretamente na cara de Sakura. No entanto, ela se esquivou, mas acabou recebendo o ataque em cheio. Ela estava muito perto para fazer a aula. Graças ao impacto desse golpe, Sakura saiu voando e quebrando árvores pelo caminho até atravessar toda a floresta que eles estavam. Até que finalmente ela parou, chocando seu corpo contra uma enorme rocha. E vendo a potência desse golpe, podemos dizer que ele não perde em nada para uma biju dama original de um biju real. E usando toda a sua capacidade do jutsu de auto-regeneração ensinado por Tsunade, Sakura conseguiu ficar de pé novamente. Mas ela tomou um dano muito grande, que impediria que ela conseguisse continuar lutando por muito tempo. Agora, Sakura teria que resolver isso com poucos movimentos. Mas ela já tinha pensado em uma estratégia desde o início da luta. Se ela não acabasse com isso rápido, ela perderia ali mesmo. Então, podemos dizer que usando esse jutsu como auge do seu poder, Sakura consegue resistir até mesmo a uma biju dama. Mas isso não quer dizer nada além disso. Afinal, Sakura está completamente acabada depois de resistir a essa luta. E a batalha segue. Sakura nota que o local que ela focou todos os seus ataques agora, o peito de Kido, não havia se curado mesmo depois de todo esse tempo. Então, ela decide focar ali mais uma vez os seus poderosos socos. E enquanto ela ataca, diz que seus ataques anteriores estavam unidos com jutsu médicos para matar as células daquela região, ao ponto de que nem mesmo a regeneração poderia restaurar uma área com tantos danos. Por mais que a ferida fosse fechada, o seu interior estava completamente desgastado. A diferença de Kido e das verdadeiras bijus é que essa técnica usa chakra e tempo de vida do próprio usuário. Sendo assim, uma técnica muito mais perigosa do que a própria abertura dos portões, por exemplo. E dessa forma, além de ser um medicamento proibido, o poder que ele concede é um poder falso e de pouca duração. O chakra roxo que cobria o corpo de Kido com uma casca dura era a sua própria vida dura sendo gasta. E ele não notava como todo o seu corpo estava internamente sofrendo danos e sendo destruído de dentro para fora com os ataques de Sakura. Kido se prepara para fazer mais uma bijudama, e Sakura, pegando um impulso, o acerta com seu soco mais forte. Um soco tão poderoso que deforma completamente o ambiente em que eles estão destruindo tudo à sua volta. Enquanto Kido perde a consciência, ele se lembra da sua infância e dos atos generosos do seu pai, que mesmo com uma séria doença, saia para duras missões ninja para sustentá-los e fingia estar bem. Deixava de tomar os seus remédios para que seu filho pudesse viver uma vida feliz. Enquanto solta suas entranhas pela boca, Kido tem esses flashbacks de memória e assim, quase sem chakra, Sakura vence essa luta e encerra todos os planos proibidos de Kido e da sua organização. Encerrando também com a fabricação de cápsulas de Naruto e Sasuke. Essa é de longe uma das melhores novels de Naruto. Está entre as melhores. E se você gosta dessas histórias oficiais de Naruto, se inscreva aqui nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Música 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 Tchau.